Hidratação não hidrata de verdade e não é o melhor tratamento para cabelo cacheado. Pois é, quer entender mais sobre esse assunto? Vem que eu te explico tudo nesse vídeo que vai fazer a sua cabeça dar um 360 com relação à hidratação capilar. Oi gente, tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Tamiriz Maia, eu sou cabeleireira especialista em cabelos com curvatura e terapeuta capilar. Eu tenho um salão aqui no Rio de Janeiro, Maira Estúdio, que é o meu salão especializado em cabelos com curvatura. Então se você quiser agendar um horário comigo, clica no link que eu estou deixando aqui embaixo para você. Marca seu horário para cortar, tratar, finalizar o cabelo comigo. Bom gente, antes da gente começar a falar sobre hidratação e cabelo, primeiro a gente precisa entender qual é o conceito de hidratação. Hidratação remete sempre à devolução de água, a trazer água. Quando você bebe água, automaticamente você está hidratando o seu corpo. Quando você passa aquele creminho na sua pele, automaticamente você está trazendo também mais água para a sua pele. Então hidratação é um termo associado à reposição de água aonde quer que você esteja hidratando. Só que quando a gente fala de fio de cabelo e hidratação, a gente está falando de dois opostos. Porque não é interessante que o nosso fio de cabelo seja hidratado. Como assim, Tamiris? Pois é gente, a minha cabeça deu um 360 quando eu soube disso e eu decidi trazer essa informação mais detalhada aqui para vocês. Eu acho que eu já falei superficialmente sobre isso, mas esse tema foi um assunto abordado no curso A Química dos Cabelos Descomplicada, da doutora Ana Percebon junto com a PUC do Rio de Janeiro. Que eu tive o prazer de fazer esse curso, me formar através desse curso e o conteúdo é muito enriquecedor. Vou deixar as informações aqui embaixo para vocês, tá bom? O nosso fio de cabelo é composto majoritariamente por queratina. Então 87% da nossa fibra capilar é queratina. E o restante são outros materiais, incluindo também uma quantidade pouquinha ali de água dentro do nosso cabelo. Porém, quando a gente traz esse conceito arrisca da hidratação, de devolução de água para o fio, a gente precisaria preencher mais da parte interna do nosso cabelo de água, certo? E o que pode parecer incrível, não é. Sabe o que acontece quando a gente enche o nosso cabelo de água? Ele fica muito mais fragilizado e ele pode ficar elástico. E aí você pode tirar a prova fazendo a seguinte comparação. Provavelmente quando você molha o cabelo no chuveiro, você já reparou que o seu cabelo fica mais elástico. Ele aumenta de tamanho. Isso porque algumas pontes são rompidas dentro do nosso cabelo sempre que ele entra em contato com a água. Mas quando o cabelo seca, essas pontes são refeitas. Porque a água já evaporou. Se a gente mantém a água dentro do fio, essa elasticidade permanece. E é isso que acontece quando a gente faz uma descoloração que dá errado. Aquela descoloração super agressiva, que deixa o cabelo emborrachado e super elástico. O que acontece ali? A descoloração criou buracos dentro da estrutura da fibra capilar. E dentro desses buracos entrou água. E o cabelo ficou todo elástico. Simplesmente porque não tem outra coisa pra preencher ali dentro. O cabelo tá oco. Ele tá vazio. As estruturas dele, além de serem rompidas, foram destruídas. E esse cabelo fica, infelizmente, de uma forma emborrachada e elástica. Vocês provavelmente já ouviram falar que o ideal de pentear cabelos nessas situações, por exemplo, é sempre com o cabelo mais seco do que molhado. Justamente porque molhado ele fica ainda mais fragilizado e ainda mais suscetível aos danos. Recentemente eu falei com vocês sobre um estudo. É um estudo asiático, de médicos asiáticos, que saiu em 2011. Falando um pouco sobre o fato de deixar o cabelo molhado por muito tempo. O cabelo danificado ou poroso, molhado por muito tempo. Trazer mais malefícios do que se você secar com o secador. E isso também entra em convergência ao assunto que a gente tá falando aqui hoje. O cabelo danificado, um cabelo extremamente poroso, é um cabelo que fica muito suscetível a danos por conta da água que tá ali presente. Normalmente são cabelos que demoram muito tempo pra secar e a água mantém esse cabelo num estado de fragilidade. O cabelo fica muito mais fácil de quebrar ou de ficar com aquela aparência de ressecado e opaco. Contrário do que a gente tá buscando de fato. Então hidratar o cabelo conforme o termo propriamente significa que a reposição de água não vai ser interessante pro nosso cabelo porque o nosso cabelo não precisa de água dentro da sua estrutura. De mais água dentro da sua estrutura. O pouquinho que tem ali já é o significativo para que ele seja um fio saudável e a gente precisa manter a queratina como a principal, a principal estrutura, a principal proteína estrutural do nosso cabelo. Tami, então peraí, não é pra hidratar o cabelo. E o que que essas máscaras todas de hidratação estão fazendo no mercado já que elas não hidratam? Elas não repõem água pro nosso cabelo. Calma, as máscaras de hidratação, na verdade, são máscaras condicionantes. Elas não são máscaras que vão repor água pro seu cabelo. Então pode ficar tranquila que a máscara de hidratação não vai trazer um malefício pra você. O que acontece é que para o público final é muito mais interessante que o marketing trabalhe o termo hidratação pra que você consiga entender que vai trazer um benefício esse tipo de tratamento pro seu cabelo. Afinal, hidratar é sempre muito bom, é sempre muito maravilhoso. Então, obviamente, que a marca vai usar termos, né? O mercado, o marketing vai usar termos que sejam atrativos para o consumidor final. Dessa forma, as marcas e o marketing costumam adotar o termo hidratação, mas não significa que essa máscara vai fazer a reposição de água pro seu cabelo. O que, de fato, ela consegue fazer é entregar maciez, brilho, condicionamento, um alinhamento das cutículas capilares. Isso depositando ativos ali na estrutura do seu fio que vão trazer esse sensorial mais gostoso e esse efeito, esse resultado bonito pro cabelo. Por isso que a gente sempre fala que a função da hidratação é deixar o cabelo mais macio, mais soltinho, mais leve. Normalmente, as propostas das máscaras de hidratação são essas. Não é nem ser aquela máscara super reconstrutora, rica em proteínas, e nem ser aquela máscara extremamente pesada e oleosa, rica em manteigas e lipídios. A máscara de hidratação, ela vai trabalhar extratos, ela vai trabalhar ativos condicionantes, como a ceramida, por exemplo, que vão ter ali uma afinidade bacana com o nosso cabelo. Tá, mas e por que a hidratação não vai ser o melhor tratamento pra cabelos cacheados? E por que você, cacheada, não precisa incluir a hidratação na sua rotina? Bom, como eu disse, os efeitos de uma máscara hidratante são de leveza, maciez, balanço. Ela não vai fazer um bom controle de frizz, muitas vezes ela não vai fazer um bom controle de porosidade, características que são muito comuns em cabelos com curvatura. O ressecamento, a porosidade alta, o efeito frizzado, às vezes o efeito áspero devido à porosidade alta, e a máscara hidratante, por ter essa pegada mais leve, ela não supre tão bem quanto as máscaras nutritivas, por exemplo. Porque o nosso cabelo, ele naturalmente tem uma deficiência de oleosidade. Então, tudo que traz essa oleosidade de volta pro nosso cabelo, acaba sendo muito interessante. E por isso que a maior parte das onduladas cacheadas e crespas não conseguem ver bons resultados com máscaras hidratantes. Tami, mas aí eu não faço a hidratação? E o cronograma capilar? Bom, esse papo de cronograma capilar já tá lá em 2010, gente. Já foi há muito tempo. Eu já conversei aqui com vocês várias vezes sobre os motivos pelos quais eu não recomendo o cronograma capilar e não acho que ele vai ser benéfico pra todo mundo. Acho que é uma forma ótima de você iniciar a cuidar do seu cabelo, mas depois que você se acostumar a entender os resultados, você consegue fazer os tratamentos que o seu cabelo mais precisa na sua rotina. Ok? E por que é dispensável fazer a hidratação? Por que essa etapa é dispensável? Porque as máscaras de nutrição e reconstrução também possuem ativos condicionantes que vão trazer maciez, brilho, movimento pro seu cabelo. Então, não tem necessidade de você ter uma máscara especificamente pra isso se você pode ter máscaras que vão te entregar isso e mais aquilo que o seu cabelo precisa bastante, que é o caso da nutrição, com a sua riqueza de óleos, lipídios e manteigas, ou a reconstrução, que é o caso das proteínas e os aminoácidos, que vão ajudar a recuperar cabelos extremamente fragilizados. Inclusive, fica aí uma curiosidade do motivo pelo qual eu nunca recomendo vocês fazerem acidificação com hidratação, porque no geral o cabelo fica leve demais, porque a acidificação é um condicionador extremamente potente com o foco no realinhamento das cutículas. E a hidratação também é um tratamento condicionante. Condicionante com condicionante, muitas vezes o que a gente tem no cabelo é um efeito extremamente leve e nuvem. Então, quase ninguém que tem cabelo com curvatura gosta desse tipo de resultado e acaba achando que deu tudo errado e que os produtos são ruins, quando na verdade você só fez uma dupla aí que não funciona tão bem na sua rotina capilar. Então, em que momento seria interessante colocar a hidratação na rotina do cabelo? Bom, eu sou fã de hidratação. No momento não, mas quando eu estou com o cabelo 100% natural, as hidratações são as minhas favoritas, mais do que as nutrições, porque o meu cabelo pesa com facilidade. Então, se você tem um cabelo que pesa muito fácil, um cabelo oleoso, que tem um fácil acúmulo de resíduos e tudo mais, a hidratação é uma ótima aliada para você. Se você é lisa, tem uma oleosidade mais ali presente no seu cabelo, a hidratação vai ser uma ótima opção de tratamento para você, justamente por conta da leveza. Ela vai tratar sem efetivamente deixar o seu cabelo pesado ou até mesmo enrijecido e sem movimento. A hidratação também é um ótimo SOS para casos em que você fez aí um tratamento que deixou o seu cabelo enrijecido, tá? Então, se por exemplo, você fez uma reconstrução muito pesada que você não estava precisando naquele momento, a hidratação pode ser um bom tratamento para você colocar na sua lavagem seguinte, porque você já vai removendo ali o efeito da reconstrução nas próximas lavagens e a hidratação vai te trazer a emoliência que o seu cabelo perdeu com essa rigidez. Então, gente, esse vídeo é mais a título de conhecimento, para quem gosta de entender um pouco mais profundamente o porquê das coisas, o motivo pelo qual o marketing, as marcas usam determinados termos, para vocês, para nós, consumidores finais, tá? Então, eu queria muito fazer esse vídeo para explicar um pouco melhor para vocês sobre o termo hidratação e por que o nosso cabelo não precisa de hidratação. Sempre que eu não recomendo máscaras hidratantes para vocês ou para os meus clientes, fica sempre essa dúvida e essa comoção. Por que não a hidratação? Por que você não está me passando a hidratação? E a resposta é muito simples, porque, na maior parte dos casos, não estou dizendo que vão ser todos, eu sou uma exceção quando o meu cabelo está natural, por exemplo, na maior parte dos casos, a hidratação acaba sendo leve demais e não repondo a oleosidade que o cabelo com curvatura costuma precisar no seu cotidiano pelo fato de ser um cabelo que já nasce mais ressecado. Associado a isso, Máscaras de tratamento, de forma geral, já possuem ativos que são considerados hidratantes em suas composições. Então, uma máscara de nutrição, ela não vai ser só óleo e só manteiga. Ela também vai ter ali ativos condicionantes e você pode, inclusive, comparar as máscaras, as rotulagens, quando você for aí no mercado, que você vai ver vários ingredientes em comum nas máscaras nutritivas e nas máscaras hidratantes, nas máscaras reconstrutoras e nas máscaras hidratantes. Berrentrimônio Cloride, por exemplo, é um super condicionante, o Centrimônio, o Steramidopropil de Metilamina, são ativos que trazem um sensorial gostoso para o cabelo, dão esse efeito de condicionamento que a gente chama de hidratação. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o meu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber sempre em primeira mão quando eu postar um vídeo novo por aqui. Na próxima tela tem mais vídeos que podem ser interessantes para vocês. Um super beijo e até o próximo. Tchau!